Então, boa tarde. Vou dar início à abertura do evento. Eu me chamo País Amaral, sou responsável pela coordenação e apoio a coordenação adjunta da assessoria de pesquisa clínica, junto à vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas. Para mim é um prazer o convite para fazer a abertura desse primeiro encontro de farmacovigilância na pesquisa clínica. Essa é uma iniciativa que foi organizada pelo grupo de trabalho de farmacovigilância da Fiocruz e também pela rede Fiocruz de pesquisa clínica e apoiado pela vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, assessoria de pesquisa clínica, a qual eu represento. Esse encontro, ele já está sendo planejado já há algum tempo, alguns meses, e ficamos muito felizes com o público presente, que foi considerável. Tivemos um grande número de inscritos, né? Isso demonstra a importância do tema para as pessoas que trabalham com pesquisa clínica. E um dos objetivos desse encontro é fortalecer o ecossistema de pesquisa clínica da Fiocruz, mas também permitir a interação dos diversos atores que trabalham na condição de estudos clínicos. Eu também gostaria de agradecer aos palestrantes que abraçaram essa proposta e esse primeiro encontro, ele, na verdade, faz parte de um plano de capacitação de farmacovigilância aplicada à pesquisa clínica e, nesse sentido, né? Esperamos, então, ter futuros encontros como esse, mas também um curso de formação que vai ser apresentada ao final pela Thalita, é a cerejinha do bolo que ela vai trazer ao final dessa webinar. Então, eu desejo a todos, né? Uma excelente e rica discussão e passo a palavra para a organização do evento. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Gostaria só de dar algumas informações. primeiramente, esse evento está sendo gravado, todos os microfones e câmeras estão desligados e, durante as apresentações, nós pedimos que vocês já coloquem as suas perguntas na sessão PIR, na parte superior e, após as apresentações, nós iremos responder. Caso não dê tempo de responder todas as perguntas, nós iremos fazer um compilado e enviaremos as respostas para vocês também depois. Bom, tem um ótimo evento.